Você sabe o que de fato você paga quando contrata um serviço contábil? Quantas parcelas por ano? Quais cobranças extras? Quanto você paga por cada funcionário registrado? O Grupo Oberli sempre primou pela transparência nas relações comerciais e com base nisso, criamos uma metodologia que não vai deixar nenhuma dúvida sobre o que está sendo contratado. São quatro pilares básicos que defendem os nossos honorários. O tipo de empresa, se ela é comércio, é indústria ou é serviço. O enquadramento fiscal, se a sua empresa é optante pelo Simples Nacional, se lucro presumido ou lucro real, quantos funcionários registrados e a faixa de faturamento. Essas quatro informações são a base para a elaboração dos nossos honorários. Lembrando que no Grupo Oberli você não paga mensalidade nenhuma adicional, nem mesmo qualquer valor extra relacionado às declarações acessórias. São 12 parcelas iguais, como qualquer outro tipo de prestação de serviço. Quer saber mais? É só entrar em contato com o nosso canal de atendimento. Legenda Adriana Zanotto